Olá, eu sou Idelis Halvati, ministra das Relações Institucionais da Presidência da República. Desde 2003, quando Lula começou a transformar o Brasil e agora com a presidenta Dilma, o governo federal trabalha para que a distribuição de renda seja mais justa. Os programas sociais foram ampliados para levar aos brasileiros mais educação, mais saúde, maior segurança e mais oportunidades de emprego. Esse novo Brasil de Lula e de Dilma cresce e se fortalece em cada cantinho do nosso país. E para isso acontecer na sua cidade, com mais força e mais resultados, é importante apoiar quem está sintonizado com esse projeto nacional. Por isso, eu peço o seu voto a Dalto Gomes, 13, de Jucas Podemais. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto